Olá amigos, eu quero passar hoje uma informação para vocês sobre os novos teclados que a Yamaha está lançando alguns teclados que já caíram de linha e que não estão mais e teclados novos que estão para vir aí no mercado eu tenho esses dois modelos aqui que eu estou mostrando para vocês que são a novidade agora que está vindo, são dois modelos de teclados que a Yamaha lançou que ele veio no lugar do teclado S775 e também no lugar do S975 então vai ser substituído por esses novos aqui que tem aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para vocês poderem entrar no site se quiser informações sobre esse teclado, o que ele tem a mais do que os outros recursos você pode pesquisar e outra opção é que a gente vai começar a trabalhar com vendas de teclado toda a linha de teclado Yamaha, sendo da linha Yamaha a gente vai trabalhar com vendas vendas diretas com o preço melhor do mercado loguinho a gente vai estar informando para vocês como que você vai comprar as formas de pagamento como que vai funcionar tudo certinho e com certeza a gente vai ter o melhor preço do mercado para vender direto para você então essa linha do S775, do S775, do S775, do S775 é um teclado muito bom que você ainda encontra no mercado ainda encontra porque tem muitas lojas que tem em estoque, mercado livre você vai encontrar muito teclado ainda disponível para venda mas é por tempo limitado, eles já caíram de linha e vai vir esses novos aqui o S770 ainda permanece, ele não caiu de linha inclusive já saiu dois lançamentos aqui e ainda ele permanece sinal que é um produto muito bom e por isso que ainda ele não caiu de linha e continua indo esse a gente tem disponível para venda também se precisar então qualquer mais informações assim que a gente tiver esse teclado em mãos também eu vou fazer um vídeo já mostrando informações desse teclado mas por enquanto ainda ele não está disponível a partir de outubro ele vai estar disponível não sei ainda a data exata também não sabemos os valores mas assim que tiver a gente vai passar para vocês mais informações ok gente?